Fala pessoal, eu sou o Ninja, diretamente da Dark House, sou atleta do time Darkness e eu sou conhecido por uns treinos um pouco diferenciados, como esse daqui. Ou também esse aqui. Então, a gente vai fazer um negócio diferente pra vocês, que a gente nunca fez antes. Vamos trazer aqui um conteúdo do treino old school. Então, o que significa isso? A gente selecionou um monte de atleta da velha guarda, daqueles que a gente curte de assistir pra poder treinar. Todo mundo já viu aquele leg press do Rony Colliman. O hack do Dorian Yates. E pra poder motivar antes do treino, né? Então, hoje, tem uma dica. Sabe qual é a dica, Braguinha? Eu sei. Você sabe, né? Quem que foi selecionado pra hoje? Ninguém mais, ninguém menos do que seis vezes o Mr. Olympia. Seis vezes o Mr. Olympia. Meu parceiro de treino também, sabia dessa? Sabia não. Ele pediu o seu contato? Pediu o meu contato. Ele falou, ô Ninja, coloca lá pra me alavancar um pouco no Insta. Promove lá. Coloca lá meus treinos. Tá bom, cara. Só dessa vez, tá? Não costuma não. Não só eu tenho a genética para esse treino, eu também treino efetivamente. Então, eu posso progredir todo o tempo. Ele não ia parar. Ele era um treino. Vamos lá! Vamos lá! E aí, chega aqui comigo. Eu tenho um segredo exclusivo pra você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá pra você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então, clica no link e se inscreve lá. Vamos fazer o que hoje? Leg Day estilo da Arinhades. Leg Day estilo da Arinhades. Tá descansado, né? Tô. Mas também, pra fazer um treino das lendas, eu sempre tô descansando. Então é isso, vambora. Bora. Dorian Yates, como bom old school, sempre fazia a sua mobilidade. Espero que vocês tenham feito também alongamento. Mas era aquele bagulho mais simples, né? Então é que jogo rápido. Vamos alongar os quadríceps. Nesse esquema que a gente faz apoiado aqui, eu gosto de contrair o glúteo. Joga ele pra frente como se fosse fazer uma elevação pélvica. Deixa os dois alongarem. Tornozelo. Coisa simples. Bem simples pra vocês poderem fazer sem desculpa, tá gente? Então, lembra sempre que o tornozelo tem que tá solto. Se ele não tiver solto, você não tem profundidade nos movimentos que você precisa. Tanto no leg press, quanto nos seus agachas. Aí vocês ficam fazendo aquele meio abaixamento lá que dá vergonha de olhar. Então, no foco do treino do Dorian, a gente pode perceber que é um baixo volume. O que isso significa? A intensidade do cara era no talo e o volume baixo. Então, ele tinha o esquema seguinte. Duas séries. Uma série de aquecimento e uma série válida. Série de aquecimento ali por volta de 12, 15 repetições. E a série válida ali entre suas 10, 12 repetições. Que é a faixa ideal pra hipertrofia que a gente fala hoje, né? Mas, qual que é a pegada? É uma série só de trabalho. O que isso significa? Essa série tem que valer o seu treino. Tá? Então, é a série da sua vida. É isso que você tem que entrar no aparelho pensando, cara. Porque não é, tipo, aquele treininho que você tem quatro séries. Puts, isso daqui não foi muito boa. A próxima eu compenso. Aí não. Putz. Deixa eu fazer aqui. Guardar pra próxima série. Não existe isso. Tá? É a série. Essa é a série. Por que a gente fala de descanso longo? Ah, é pra você ficar ali coçando a bunda, mexer no celular? Não. É pra você sentar no banco. Esquecer tudo que tá. Da porta pra fora da academia. E se concentrar nessa série. Essa série tem que ser sua vida agora. Entendeu? Por quê? Na sua cabeça, antes de você fazer essa série, você já fez dez. Você se imaginou fazendo. Você imaginou o movimento. Você sabe o que você tem que fazer aqui. Porque quando você sentar aqui, você não vai se ajeitar no meio da série. Você não vai fazer uma arrumar o banco. Não, cara. Você vai dar sua vida nessa série. Vai se esgoelar. Entendeu, Breguinho? Caraca, mano. É isso. Você tá sanguindo ou não? Tem que ser, né, mano? Tem que ser. Próximo dia. Próximo dia. Bora. Próximo dia. Para a galera ter uma noção, então, aqui você fez três de aquecimento, né, uma de alimentação, né? Isso, fiz uma de aquecimento, né, que foi de 12 a 15 repetições, segurando bem, controlando bem a descida, isso é importante também, o treino do Dorian, lembra sempre que ele faz o controle da excêntrica, o controle da descida, é vital que você faça isso na série de reconhecimento e na série de aquecimento, e sem roubar nessas séries, porque se você está roubando já na série de reconhecimento e aquecimento, quando você colocar uma carga séria, muito provavelmente já é muito além do que você conseguiria fazer, e é aí que começa a morar a lesão, tá? Tchau! 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 Estes treinos de baixa intensidade tem que chegar na falha. E é aquilo Se você não viu a falha Não teve falha Não tem essa de Ah mano, mas a próxima eu não ia aguentar Eu não vi Meia repetição que você fizesse É mais meia repetição Mais fez Meio é mais do que zero Ah, mas só subiu um pouquinho Mas só briguei e não mexeu Briga, teve mais trabalho Quer trabalhar menos Ou quer trabalhar mais Quer ter o resultado De quem trabalhou menos ou quem trabalhou mais Cara, o do Dorian Ele consegue ter um volume menor do que o meu Só que O seguinte, ele treinava Quatro vezes na semana só Tá? Só que os estímulos dele Ele trabalhava com aquelas séries de faixa De dez a doze repetições Eu gosto de trabalhar Com top sets São tipo séries mais intensas ainda De Três a seis repetições É realmente um treino de força Série de força É... Só que como elas tem um volume muito baixo De repetições Eu sou obrigado A fazer pelo menos Uma série de trabalho a mais Com uma carga reduzida Em relação a essa Pra poder realmente equalizar Intensidade e volume Porque o resultado só vem dessas duas Tá? Tchau 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 Só pode perceber então Como é um treino muito próximo da falha Na última repetição Que eu não tinha certeza se eu ia completar Fazendo da forma perfeita Eu fiz da forma perfeita Só que eu deixei a mão Esperta Como auto auxílio Se eu não tiver Um professor ou alguém esperto Experiente do seu lado Auxiliando na série No leg press é uma coisa válida a se fazer Tá? Não em todo exercício Às vezes você pode se colocar em risco Pior Fazendo Esse tipo de técnica Então Rack squat agora Seguinte Uma dúvida que o pessoal tem muito frequente É de onde posicionar os pés Cara A abertura do pé Vai depender do seu conforto Então Procura achar Qual que é a abertura que você se sente confortável E fazer um movimento profundo Tá? Só que O que é importante no rack É que seu joelho dobre E que seu joelho estique Pra você conseguir alongar E contrair o quadríceps Tá? O que que o Dorian fazia de diferente no rack squat Ele Colocava os pés Numa parte bem baixa do rack Tá? Por que isso? Porque conforme eu descer Eu vou promover Uma flexão maior do meu joelho Então quanto mais o meu joelho dobra Mais o meu quadríceps vai esticar Tá? Tem aquela galera Que gosta de colocar o pé lá em cima E quando vai fazer o movimento Falar Fiz profundo Mas porra Seu joelho tá 90 graus Você não fez profundo Se você descesse um pouquinho mais o pé Só na plataforma E descesse igual Nossa Olha como meu joelho já dobra mais Isso significa que seu quadríceps alonga mais Então ele vai ter um trabalho otimizado Então o que eu sempre falo pros alunos Antes de você aumentar a carga Tenta otimizar A carga que você tá usando ao máximo Quando você tiver Usando ela ao máximo Aí sim você começa a promover Um aumento de carga Simples assim Só que Do jeito que o Dorian fazia Ele colocava bem embaixo o pé Você precisa de muita mobilidade de calcanhar Porque senão o que acontece? Conforme você vai descendo O calcanhar vai saindo É E quando o calcanhar sai O joelho perde estabilidade E aí você começa a machucar joelho Começa a machucar quadril Tá? 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 O que é isso? 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 O que foi a galera? O que é isso? 11 eu acho Falei na décima primeira Tá bom Dentro da faixa, né 220 220 Tô cansado dos outros exercícios, né Mas Foi bom, acumulou bastante Fadiga nos grupos Então aqui Com panturrilha O treino do Dorian já é um pouco mais volumoso Ele coloca 3 sets de rest pause Então Qual que é o esquema? Eu vou fazer até a falha Descansar 10 segundos Até a falha de novo 10 segundos e até a falha de novo É como se fosse uma série Que a gente fala que vai além da falha Esse além da falha É o rest pause que ele coloca É uma série descontínua Pra você conseguir fazer mais do que você faria até a falha Com essa carga E digamos de passagem É uma carguinha É uma carguinha É uma carrua de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.